Cadê a Elza? 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 O que foi? Toma cuidado Ai, desculpa Olaf Ah, cadê você homem? Ai, eu tô aqui Minha pele me deixou Quando vem aqui tomar cuidado Tá bom Pronto, cheguei E aí, o que a gente vai fazer? É, a gente... Ai, não Eu acredito Elza, temos um problema grave O que? Os carros buzinando? Também, mas é outra coisa O que é o Elza? Não Elza, temos um problema Não é os carros que estão buzinando Pra poder curar as meninas São os animais de estimação que tem aqui São os bichos O que que... Desculpa Olaf Mas você não tá facilitando a vida dos ricos aqui Ai, perdão Tudo bem? Agora o que a gente faz? Tudo bem Vai ser simples Bom Cadê as minhas? É Sei lá, né Hans? Como assim sei lá? As... O... Eu vou perguntar pro Xayama Onde é que elas estão? Xayama Onde é que você tá? Eu tô aqui Tudo bem Onde é que você esteja? Por favor Me ajuda O que que foi Hans? Eu preciso de ajuda Lá em cima Onde é que eu e a Elza estamos É lá onde é que tá É lá onde é que tá A Catarina e as irmãs dela Sim, é Obrigada Obrigada Eu não sou mulher pra dizer obrigada hoje Tudo bem, Elza As minhas estão aqui mesmo Essa ventaninha, gente Gente Normal, calma Tá calor É aqui o ventilador da produção Por você eu vivo e morro Cala a boca, Elza Tô cantando o Simoninho Silmara Cala a boca Mas Elza As minhas estão dormindo Mas é meio estranho 12h26 Não é 12h26 Ah, então é que horas? Hein, Olaf? É Deixa eu ver É 12h22 Ah, poucos minutos não faz diferença Agora temos que calar a boca E você vai levar quem, Hans? Tô começando a achar de que levar 5 meninas não é uma boa ideia O que você acha, Elza? Acha melhor levar 5 ou acha melhor levar só a Caterine? Ai, Hans Nós somos parte da primeira viagem Então tá cancelada essa história? Sim, tá Essa história de levar as irmãs dela Mas a Caterine vai passar mal Ela já está na nossa casa E ela não sabia Mas as irmãs dela estão juntos Ai, meu Deus Coisa mais complicada Ai, além do mais que tá de dia É 12h22 22h26 Ah, tanto faz Continuando É 12h23 da tarde Elza Deve eu abrir a janela Tudo bem Eu vou abrir a janela Eu que vou abrir Tá bom Então abre a janela Eu não sei se eu consigo abrir a janela Tudo bem Já abre a janela Tudo bem Elza Você tá vendo? Você desmaiou? A Elza está desmaiada Não, eu não tô desmaiada Então tá o que? Desmaiada que eu não tô E tem um vizinho Olha na gente Tudo bem Que isso, Elza? Tá louca? Eu não sou louca E mais respeito comigo Porque eu não sou sua amiga Uia Eu pretendo me casar com você E olha só Ui É melhor você ter respeito comigo É melhor você ter respeito comigo Porque eu vou ser sua esposa daqui uns dias Ou sei lá Mas precisamos saber onde é que está a coroa de A coroa A coroa Pra nós dois A guria deve saber, né? Qual guria? Caterine Vamos ver como é que as meninas são Tira aí Olha aí, ó Coisa mais esquisita Uma menina de cabelo roxo Vai ficar com ela Não, eu não vou ficar com ela não Vou ficar só com a Caterine Porque a Caterine tem sardas Você Ô, Elza, olha Olha que bonitinha Ela é parecida com você Loura E olhos azuis Ih, a menina acordou Por que você tem boneco de neve aqui? Au Olá, eu sou o Olaf Eu gosto de abraços quentinhos Que bonitinho Por que que eu tô abrindo a droga do Facebook? Saber Fechar essa coisa Não vale a pena Ai Escuta Cadê a Caterine? Eu tinha Olha, Elza Ela é idêntica a você Loura de olhos azuis Preconceituosa E agora que que a gente faz? Eu não sei Por que que eu tenho que ficar só? Hã? Você tem que decidir Cadê a Caterine? É aquela ruidinha Essa aqui? Não, essa é outra Essa Cuidado, Elza Vai matar a minha Elza São até que bonitinhas Mas eu acho que eu vou ter que levar só a Caterine Porque Se eu levar essas cinco zai Hãs Nós somos pais de primeira viagem Vocês vão levar só a Caterine? Sim Então por que que vocês disseram que ia levar nós cinco? Porque Ah, Elza Eu também sabia que nós é Eles vão saber que vocês eram cinco Mas eu achei que vocês fossem primas da Caterine Prima Amiga Sei lá, colega Cunhada Não, a gente é irmã dela E eu sou a caçula Olha que bonitinha Por que a gente não fica com todas elas e acaba logo de uma vez? Hein, Elza? Hãs, nós somos pais de primeira viagem Sim, a... E você só quer ficar com a Caterine só porque as cacatrine tem sardas Que nem você, né, Hans? Escuta É melhor vocês se parem de brigar É, tem razão Além do mais a gente vai se casar Mas e aí? Meu Deus Vamos lá Aí tem uma negrinha ali Vou deixar mais linda aqui Que que tem aqui em cima? Que árvore é mais fria? Ah não, não é uma árvore, é um homem Eu sou o Hans que tem governo Ah, o quê? Mas eu pensei que vocês iam vir só à noite Iam vir só na meia-noite Só Ah, eu caí Cê tá bem Cê tá bem, Leitinha? Sim, eu tô Então, vocês são o quê, Leitinha? Já dissemos mil vezes que somos as irmãs da Caterine Ai, ai, ai E por onde vocês estão usando essa roupa? A gente colocou Pra receber vocês Mas, mas O Hans ligou pra gente Dizendo que era só ele que ia vir E nada Ele não disse nada sobre E ele disse Em última hora De que você ia vir junto E depois, em última hora Diz que o Olaf ia vir junto É porque o Olaf veio de De encherido E você também, né, Elza? Ah!